A Liga da Justiça é uma das maiores ou talvez a maior equipe de heróis do mundo e ela é sustentada principalmente por três personagens e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns feitos ou momentos incríveis desses personagens por isso se você quer ver momentos épicos do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário E só para vocês saberem, eu tenho um outro vídeo falando dos feitos desses três personagens acabando de ver esse vídeo, dê uma conferida no outro, vale a pena o link estará na descrição e também no final do vídeo Mas agora vamos começar com Mulher Maravilha vs Thor mas não o da Marvel Nessa história estava havendo um grande problema com as Valkírias E o Thor estava prestes a atacar uma delas quando alguém bloqueia o seu ataque com uma mão Era a Mulher Maravilha que em seguida dá um soco nele para afastá-lo da Valkíria E após um curto diálogo, a Mulher Maravilha o golpeia novamente O Thor então resolve contra-atacar e com isso ele acerta uma martelada em cheio na Mulher Maravilha E ele não para por aí e tenta aplicar um novo golpe Mas a Mulher Maravilha novamente segura o seu martelo com uma mão e pega o Thor pelo pescoço O que desagrada muito o Deus do Trovão E após isso, o Thor libera o seu poder e golpeia novamente a Mulher Maravilha com o seu martelo Usando todo o seu poder de relâmpago, o que libera um grande clarão Mas para a decepção do Deus do Trovão, o seu ataque não foi muito efetivo E a Mulher Maravilha ainda diz que não estava nada impressionada E depois, a Mulher Maravilha tira o martelo da mão do Thor e acerta ele com o próprio martelo Jogando ele longe E para a surpresa geral, ela simplesmente amassa o martelo com as próprias mãos Tipo como nós fazemos com uma latinha de refrigerante, saca? E isso deixa o Thor extremamente frustrado Mas depois foi dito que aquele não era o Mjolnir de verdade E sim uma arma do Dr. Cycle que mostrava o pior lado do usuário E é por isso que o Thor estava tendo uma conduta tão estranha Esse feito mostra a capacidade da Mulher Maravilha de enfrentar até os mais poderosos deuses E também mostra que não dá para subestimar o seu poder E por mais que aquele martelo não seja o Mjolnir Era um item extremamente resistente e poderoso E ela destruiu como se não fosse nada E outro momento épico É quando você dá aquele like e se inscreve no canal Isso nos dá uma ajuda gigantesca Se tornando um grande feito E também, se você quer ver algum outro feito de qualquer personagem Deixe aqui nos comentários Que a sua sugestão vai acabar virando vídeo Vai ser bem interessante Dito isso, vamos continuar Agora vamos para um momento épico No qual o Superman nocauteou o Forjador de Mundos Também chamado de Alfeus Só para contextualizar vocês A Liga da Justiça estava enfrentando uma espécie de Liga da Justiça da Sexta Dimensão E estavam tendo muita dificuldade E o Superman estava afastado de qualquer Sol Numa situação muito complicada E a coisa no geral estava tão ruim para a Liga Que a Diana estava realmente tendo que pedir ajuda para o Bruce Veja Mas nesse momento o Superman conseguiu se aproximar de um Sol E começou a recuperar os seus poderes E com isso ele se sente mais do que completo Então o Superman, motivado, atravessa vários sóis E é dito nesse momento que ele estava voando a uma velocidade além da física e além da imaginação E que estava redesenhando tudo o que é possível É dito também que a luz demorará horas para alcançá-lo E que a sua aproximação poderá ser sentida através de cada dimensão Ou seja, voando ele conseguiu abalar todas as dimensões O próprio Forjador de Mundos sente essa vibração Mas se recusa a acreditar Porque para ele isso era impossível Então o Superman surge no horizonte da batalha como um feixe de esperança Como você bem pode ver nas expressões dos demais personagens E depois é narrado o seguinte Sozinhos somos apenas um ponto Mas juntos somos o presente, o passado e o futuro Enquanto mostra as gerações da família do Superman Incluindo seu pai, o próprio Superman e também o seu filho Em um momento épico E quando o Forjador olha para cima Ele vê algo que jamais imaginou Algo parecido com um punho Que o golpeia E o ataque foi tão forte Que foi capaz de derrotar Todos os supostos membros dessa Liga da Justiça da Sexta Dimensão Que lembrando Estava dando um baita trabalho para a Liga da Justiça da Nossa Dimensão E após esse baita soco É mostrado o Forjador Praticamente nocauteado E com a sua tentativa frustrada E no final O Batman ainda diz que o Superman Consegue fazer ele acreditar em coisas que sozinho Ele não conseguiria E esse foi um momento épico Não só pela situação em si Mas por ele conseguir Deitar um cara com poder suficiente Para gerar uma crise de grandes escalas Afinal, ele é um dos irmãos do Anti-Monitor Um ser da Sexta Dimensão E se você quiser que eu traga um vídeo detalhando melhor esse momento Deixe aqui nos comentários E agora vamos ver a luta do Batman Contra o líder dos Mutantes Nesse momento O Batman estava lutando contra um cara fisicamente muito forte Intitulado o líder dos Mutantes E anteriormente O Batman já tinha passado um sufoco em uma luta Por causa da grande agilidade desse tal líder dos Mutantes Afinal, nesse momento O Batman já estava envelhecido E não era mais tão rápido E por isso Ele levou essa luta Para um local com lama quase até a cintura Dessa forma Ele conseguiu reduzir a velocidade do seu oponente Sendo então uma estratégia bem inteligente E nesse instante O que vimos foi um momento épico Mas não no sentido de vencer seres quase que divinos Mas no quesito de artes marciais O Batman já mira um golpe acima dos olhos do Mutante Para propositalmente causar um sangramento Dificultando a visão do seu oponente Todo mundo que já lutou Ou que acompanha lutas reais Como o UFC, por exemplo Sabe o quanto esse tipo de corte atrapalha a luta Mas não foi só isso Pode reparar que o Batman Mira muitos dos seus golpes na linha de cintura do seu oponente No caso, nas costelas dele Repetidos golpes nessa região Tem grandes capacidades de minar a resistência E o ímpeto do seu adversário Muitos lutadores Costumam aplicar vários golpes nessa região Antes de buscar o nocaute E foi exatamente isso que ele fez E depois disso Ele ainda manda uma frase Que ficou imortalizada E foi o seguinte Você não tá entendendo Isso não é uma poça de lama É uma mesa de operação E eu sou um cirurgião Então o Batman Aplica uma queda linda no líder dos mutantes E começa a dar uma aula de luta de chão Primeiro aplicando uma chave chamada Arm Locker Quebrando o braço do seu oponente Depois ele aplica alguns golpes E aplica uma outra chave Dessa vez na perna Quebrando brutalmente Outro membro do seu adversário Que estava agora completamente destruído Mas como o Batman não costuma pegar leve Ele ainda castigou o líder dos mutantes Com vários socos Até nocautear ele E basicamente Desfigurar o cara Esse momento foi incrível Pois mostrou que até um Batman Envelhecido É um grande adversário Fora a frase épica E da incrível demonstração de técnica Para quem gosta de artes marciais Essa foi uma luta memorável Foi a luta de um Batman mais humano Mas igualmente incrível E agora qual desses feitos Para você foi o mais interessante E o mais épico E eu não me refiro somente a poder Mas o conjunto do feito como um todo Qual foi o mais incrível E também que outro feito Você gostaria de ver aqui no canal Mande aqui nos comentários A sua sugestão E também se querem mais vídeos como esse O primeiro vídeo da série Foi muito bem recebido Então eu fiz o segundo E se vocês quiserem Eu farei mais Também deixe aquele like Porque vai ajudar demais E se não for inscrito Se inscreva Conto demais com seu apoio E até a próxima E até a próxima